Chama na grande meu vaqueiro Eu sou um vaqueiro louco com você E não tô nem ligando com o que vão dizer Se você é ruim, eu quero mesmo assim Não posso te perder Alô meu poeta Guilherme Dança Ô musicando, garoto Aí ó Eu sempre fui criado no meio do mato O meu negócio era porra, cachorro, cachorro e gato Eu não conhecia esse tal de amor Até o dia que você chegou Tô igual cavalo sem arreio, sem freio Tô correndo atrás do seu beijo, sem medo Eu sou um vaqueiro louco com você E não tô nem ligando com o que vão dizer Se você é ruim, eu quero mesmo assim Não posso te perder Eu sou um vaqueiro louco com você E não tô nem ligando com o que vão dizer Se você é ruim, eu quero mesmo assim Não posso te perder Eu sempre fui criado no meio do mato O meu negócio era porra, cachorro e gato Eu não conhecia esse tal de amor Até o dia que você chegou Tô igual cavalo sem arreio, sem freio Tô correndo atrás do seu beijo, sem medo Eu sou um vaqueiro louco com você E não tô nem ligando com o que vão dizer Se você é ruim, eu quero mesmo assim Não posso te perder Eu sou um vaqueiro louco com você E não tô nem ligando com o que vão dizer Se você é ruim, eu quero mesmo assim Não posso te perder Eu sou um vaqueiro louco por você E não tô nem ligando pro que vão dizer Se você é ruim, eu quero mesmo assim Não posso te perder Eu sou um vaqueiro louco por você E não tô nem ligando pro que vão dizer Se você é ruim, eu quero mesmo assim Não posso te perder Eu sou um vaqueiro louco por você E não tô nem ligando pro que vão dizer